Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Aguaí realiza nesta noite sessão solene de entregas de medalhas terceiros sargento PM Alaor Branco Jr. e diploma de honra-aumento aos policiais de destaque do ano da Luta de Providências. Para concorrer a mesa principal, convidamos Vereador Luiz Gonzaga dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Vereador Igor Bort, vice-presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Vereador Edmundo Martins Rosales Jr., secretário da Câmara Municipal de Aguaí. Tenente Coronel Comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, senhor Renato Nelly Machado. Comandante da Guarda Civil Municipal, Aguinaldo Leandro Romualdo. Convidamos também, para tomarem seus assentos, os vereadores Celso Augusto Castelo de Moraes. Vereador Edilson Ricardo Ferreira Dinano. Vereador Juan Antio Espogino. Vereador Luiz Antônio Miranês. Vereador Rodair Costa da Silva. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Marcosco. Agradecemos a participação das seguintes autoridades e familiares. Capitão da PM, Polícia Militar, comandante da 4ª Companhia da PM, Rafael Richard Gosseto. Secretário Municipal de Administração, Coronel da Polícia Militar, Carlos Eduardo dos Santos Monteiro. Presidente do Laios Clube de Aguairo, Ana Paula Arruda. Esposa do 3º Sargento, Alaur Branco Júnior. Filho do 3º Sargento, Alaur Branco Júnior. Renan Branco. Filho do 3º Sargento, Alaur Branco Júnior. Alaur Branco Neto. Anunciamos os homenageados desta noite e convidamos para ocuparem seus lugares. Ao Sr. Policial Militar, Cabo Ataínte de Moura Zágo. Ao Sr. Guarda Civil Municipal, Gilberto Custódio da Silva. Ao Sr. Policial Civil, Bosco Miguel da Silva. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhe a execução do hino nacional, do município de Apaí, Polícia Militar e Civil. O Sr. Policial Militar, Cabo Ataínte de Moura Zágo. O Sr. Policial Militar, Cabo Ataínte de Moura Zágo. O Sr. Policial Militar, Cabo Ataínte de Moura Zágo. Canto cito do som imenso, um marco brilho, já a dor e esperança a terra desce. Sim, Deus, por luz do céu, o som brilho, a imagem do brilho, o ex-clarece. Diga-te pela obra é a natureza, a estrela é só de parte do gozo. E tudo por espelho é sacralista, a terra é adorada. E tudo as vidas, tudo as vidas, a terra é amada. E os filhos deste sol é esplante, a terra é amada, Brasil. Tenta eternamente ver se esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo. Fundo das obras de Porto América, iluminado o sol do novo mundo. Lula é terra, mais barriga, desde os nomes e os campos têm mais cores. Nossos postes têm mais dignidade, nossa vida, onde eu sei, mais amor. É o Pátria amado, a terra é salvação, Brasil de amor eterno seja assim. Como o Lávaro, o 200 estrelado, que indica o rei de novo nesta pãe. Faz pro futuro e glória do passado. O Lávaro é o Pátria amado, Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Para fazer uma abertura oficial, na sessão solerina, anunciamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Havaí, o vereador Luiz Gonzaga dos Santos. Boa noite a todos. Declado aberto a presente sessão solene. Saúdo meus novos companheiros, vice-presidente da Câmara de Havaí, o secretário Edinho Marti, saúdo a todos os vereadores aqui presentes, as autoridades presentes, nossos ilustres homenageados e cumprimento a todos os demais convidados. É com satisfação que a Câmara Municipal de Havaí realiza essa sessão solene para prestar tal homenagem à Casa do Povo de Havaí, abre suas portas em uma sessão solene para receber e obligear policiais e guardas civis municipais destaques do ano. A condecoração, denominada a medalha Terceiro Sargento PM Alaor Branco Júnior, em diploma de uma homenagem aos policiais da cidade do ano, foi criada por esta Casa de Leis, através da resolução número 2, de 6 de junho de 2017, em homenagem ao Terceiro Sargento PM Alaor Branco Júnior. Nascido em Santos, no dia 1º de agosto de 1969, filho de Alvor Branco e Mercedes de Nossa Branca. Ingressou na Escola Superior Soldado da Procedida Militar do Estado de São Paulo, em 15 de janeiro de 1990, e se formando em 20 de julho de 1990. Foi promovido o carro PM, em 21 de abril de 2014. Ao termo do curso de formação de soldados, foi classificado no 36º Batalhão Policial Militar, em setembro de 1990, exercendo suas funções na cidade de Limeira, até o dia 14 de abril de 1992, quando foi movimentado por conveniência própria para o 24º Batalhão de Polícia Militar, exercendo suas funções no município de Aguaí, até o dia 1º de agosto de 2001. Foi transferido para a sede do Batalhão de São Paulo da Boa Vista, onde permaneceu até 3 de abril de 2005, quando novamente se transferiu e voltou a exercer suas atividades em Aguaí, até o dia 30 de outubro de 2014, aonde faleceu em combate. Assim sendo, a Câmara Municipal de Aguaí recebe esta noite os policiais e guardas municipais que se destacam e trabalham pela cidade, que merecem reconhecimento e a devida valorização pelos poderes constituídos do município. Esta honraria, denominada 3º Sargento PM, Alor Branco Júnior, visa homenagear um grande membro da Polícia Militar Civil e Guarda Municipal Guaiana, que dão a vida a exercer os seus trabalhos e protegendo a sociedade e o nosso desejo. O nosso desejo é que vocês continuem sendo um exemplo de vida para todos nós e que Deus abençoe a todos. Neste momento, iniciaremos a entrega das homenagens. Convido o presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Luiz Gonzaga dos Santos, para que faça a entrega da honraria ao homenageado, Sr. Policial Militar, Cabo Ataíde de Moura Zago. A Câmara Municipal de Aguaí, Luiz Gonzaga dos Santos, Com billion de assessor degrid da Câmara dos Santos, Escuté introducing a entrega das mostrisações aointage do Beam do Curio, Quite a Mary and Mate Saiba da Câmara dos Santos cantando ele, Aplausos Convido o vereador Ior Morte para que faça a entrega da honraria ao aleijado ao senhor guarda civil municipal Gilberto Custódio da Silva. Aplausos Convido o vereador Ior Morte para que faça a entrega da honraria ao aleijado. Aplausos 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 Finalizada a entrega das honrarias, passo a palavra ao homenageado que deseja dela fazer o uso. Aplausos 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 Obrigado. 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 Mais um bom obrigado já para fazer outra palavra. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por tudo. Pela minha família. A meus amigos. A todas as autoridades aqui presentes. A todos os componentes dessa casa de lei. Pela homenagem a quem foi retribuído aos guardas. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Como os companheiros já falaram. Somos não só a gente que somos me ajudados. Mas sim em toda a procuração. Aos meus colegas. Essa homenagem não é só minha. Mas em toda a procuração da Guarda Civil Municipal de Abaí. A que eu os agradeço. O meu muito obrigado. Ao terceiro sargento. A na hora. Para um junto. Meus agradecimentos. A quem atribuo. A sua esposa. Filhos e familiares. Aqui presente. Muito obrigado. A todos. Aplausos. 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 Boa noite. Senhor presidente. Nesta casa do mês. Pois. Gonzalo Santos. Em nome de quem. Cumprimento. Toda a edilidade. De Abaí. O capitão. Vixe. Dante da quarta companhia. Sua esposa. Silvia. E a Mia. Que também vieram aqui. Prestigiar o. 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 Osarro. Fornell Monteiro. Unser eterno comandante. O 24º BB vie. Hoje. Secretário de administração aqui. Do. Do município de Abaí. 大व Martins. Segundo presente. Ladilson. Parceirão nosso. Também. Já está. Cumprindo o terminão da sua carreira. Select. O Agustinete. que foi parceiro do nosso 44º BBB, o Sargento José Carlos, comandante aqui do Pelotão de Avaí, em nome de quem cumprimento todos os policiais militares aqui, o Tenente Modelo, que está aí nos acompanhando e no pré-afastamento do capital Rígido, está aí na liderança da 4ª Companhia, a família do Branco, a família do Moura, os familiares dos demais homenageados. Hoje não poderia, de forma nenhuma, faltar um evento desse, até porque é um evento onde a municipalidade de Avaí enaltece profissionais da segurança pública. A segurança pública se faz por uma rede, envolvendo vários órgãos, porque entende-se que na segurança pública é impossível que um órgão só consiga obter sucesso. E essa valorização dos profissionais de segurança pública, tanto de nível estadual quanto de nível municipal, mexe no erro da gente, mexe na importância e demonstra para a sociedade de Avaí e também para todo o Brasil, porque hoje, com a modernidade tecnológica, um evento desse pode ser assistido em qualquer lugar. Estamos ao vivo. A questão hoje da comunidade de Avaí estar homenageando os profissionais de segurança pública demonstra o quão importante nós somos dentro da sociedade. Demonstra a nossa vontade e aumenta a nossa vontade em buscar soluções para todos os problemas que forem afetos à segurança pública sempre pensando conjuntamente. Sempre pensando conjuntamente. A homenagem hoje feita aqui pela Câmara, apesar de dirigida aos profissionais de segurança pública, na verdade está homenageando a sociedade aqui de Avaí. porque a Avaí, dentro dos profissionais dessa competência, dessa capacidade, essa condição de estar enfrentando tudo e todos, num momento tão difícil no nosso país, aonde dá a impressão que estamos levando sozinhos, dá a impressão de que enxugamos gelo diariamente, esse enxugar gelo, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. A manutenção da ordem, o esforço, a dedicação e a capacidade de sermos incansáveis. Incansáveis. Outros motivos também me trazem que hoje, não só pelo fato de hoje estar com outro batalhão, mas também sou o natural de Santos, assim como o Branco, e quis um destino que o pai do Branco trabalhasse na Polícia Militar como o meu pai, lá no sexto batalhão da Polícia Militar do interior da cidade de Santos. E, no futuro, viemos a trabalhar juntos aqui no 24º batalhão. Os filhos, eu e o Branco. Então, várias coisas se ligam. E essas ligações são importantes. A sociedade de Aguaí, eu gostaria de deixar uma breve mensagem. Nós da segurança pública, de todos os órgãos da segurança pública, somos amigos. E o amigo é aquele que cuida. O amigo é aquele que chama a atenção. O amigo é aquele que te coloca no caminho correto. O amigo é aquele que protege as pessoas de bem. E esse posicionamento de amizade, da verdadeira amizade, dos órgãos de segurança pública, tem que ser cultuado. cultuado pelas autoridades contribuídas, cultuado pela sociedade, e sempre fazer crescer esse sentimento de apoio, de aproximação. O que eu vejo nos policiais militares, nos policiais civis, e na guarda civil aqui de Aguaí, é um fator de pertencimento. Eles não simplesmente completam a sociedade, mas eles se sentem pertencentes à sociedade, e discutem problemas, às vezes, não relacionados à segurança pública, mas estão querendo buscar soluções para problemas além das nossas missões legais. E é isso que eu percebo. Tenho aí contatos com os guardas municipais, o Igor que já passou pela faculdade, o que é nosso amigo, nosso aluno lá na faculdade de direito. Então, a gente está sempre trocando figurinha, e tenho certeza que esse sentimento de pertencimento à cidade de Aguaí, reflete uma qualidade positiva de trabalho. Espero que isso continue sendo cultuado aqui na cidade de Aguaí. Um exemplo, isso que está acontecendo hoje, é um exemplo para todos os órgãos de poder legislativo, em todos os níveis, federal, estaduais, distrital, municipais. Um exemplo, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo carinho que a cidade demonstra ao nosso querido Sargento Alaor Branco Júnior. Muito obrigado pela oportunidade de expressar a palavra. Desejo a todos que caminhem sempre com Deus. E obrigado, Presidente, por esse evento de hoje. Nesse momento, passo a palavra ao comandante da Guarda Civil Municipal, Aguinaldo Lero Trocoumola. Boa noite a todos. gostaria de compromissar ao Presidente da Câmara, da Comissão da Farmácia, que sou igual de forte, também vice-presidente, Dandinho Marques, secretário, o biólogo, e o coronel Neck, comandante da Polícia Militar. e os demais mediatórios aqui presentes também. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de dizer um pouquinho que eu vivo essa realidade diariamente junto com os homenageados, que são o Yoshiko, o Stodio, o Moura e o Yoshiko. Consequentemente, essa semana mesmo, a gente fez um belo serviço, tiramos vários milionários da rua, e com isso, a gente melhora a sensação de segurança da população da cidade. Eu acho que isso é importante, que eu sempre falei, inclusive pelo coronel, que aqui está. O importante é atender o município na sua necessidade, que não importa a cor da parte, se é azul, cinza, se é preta, você é um cidadão comum, o povo que está resolvendo o problema, a sociedade, que é o problema dele resolvido. E nós, na medida do possível, nós fazemos isso diariamente. Quantas vezes, cinco horas da manhã, os policiais que estão, o capitão Richard também, o secretário Wilson, também, se apresentam as operações. Nós estamos aí de madrugada para iniciar as operações às seis horas da manhã. Diversas vezes, tudo isso aqui na nossa cidade tem uma sensação melhor de segurança, que as pessoas possam circular à vontade, que as pessoas possam se divertir adequadamente, conforme o seu desejo. Parque do interlato, faturando nós, Polícia Militar, Polícia Civil, investigando os fatos aí, que acontecem, e a gente sempre acaba aí, chegando num consenso. E nós, vamos aí, posteriormente, aquele crime, que a gente não consegue, inibir, que ele aconteça, quanto a Polícia Civil e a Ingliação, aí nós levantamos, nós estamos lá, cumprimos o seu mandato, e acabamos retirando aquele crime antes que causa tanto, tanto, a nossa cidade. e também falar aqui do meu amigo, né, o Franco, um livro particular, quantas vezes a gente que esteve lá na casa, fazendo diversas atividades, ele, ele convidava a gente para jantar, fazia jato com a moça, era um excelente cozinheiro, um amigo, amigo de toda a corporação na guarda, amigo da Polícia Civil, amigo da Polícia Militar. Então, eu acho que isso é o importante, pessoal. Gostaria também aqui, de parabenizar, todos os guardas-segios municipais, que aqui estão, e os que também não puderam ver, mas, e todos realizam um excelente trabalho, um excelente serviço, é notório, a Polícia Militar também, realizam um excelente trabalho, dentro das nossas possibilidades, a Polícia Civil, nós só não conseguimos fazer mais, porque nós, não temos condições, nós chegamos, e fazemos aquilo que dá para a gente fazer. Então, mas na medida do possível, o nosso, o nosso objetivo, é o que? É atender a população no seu museu. Tá? É a união de coisas, dessas três coisas que nós temos aqui na cidade hoje, e é o que nós podemos estar combatendo a tranquilidade, e promovendo aí, uma situação de segurança melhor, para os nossos munícius. e a respeito dos homenageados que aqui estão hoje, essa medalha aí, daqui a 40 anos vão falar, essa medalha, outros vão ser homenageados também, e todos vão saber, quem foi o Palavra Branco, porque o que nós fazemos na vida, aqui, e agora é a integridade. Muito obrigado, Neste momento, passa a palavra, algum verão que eles estão gerando o museu dela? com a palavra, o vereador Sérgio Martins. Seu presidente, vice-presidente, dessa casa, Igor Port, na qual, ele, por iniciativa dele, a gente está aqui hoje, homenageando, os nossos policiais, o secretário Edinho Martins, na qual, eu cumprimento os demais colegas aqui, governadores, dessa casa, senhoras e senhores que apresentam. Com grande alegria, eu posso fazer parte, hoje, nessa homenagem, a qual, eu conheço, conheci o Branco, e vendo essa flota dele, que traz boas importações, porque, as viagens nossas, de moto, junto com ele, era sempre, motivo de alegria, a mais com ele, da pessoa que ele era. Então, parabéns a essa casa, por essa honraria, e aos policiais militares, Moro, policial Moro, meus parabéns, pelo seu trabalho, toda a polícia militar, ao custódio, pela guarda civil municipal, a qual, homenageio também, todos os guardas municipais, que estão sempre aí, a nos, atendendo, a polícia civil, ótimo, parabéns pela sua homenagem, muito merecida, e, só dizer, temos a agradecer, quando nós precisamos, às vezes, por um simples motivo, e ter, aquela, segurança, aquela sensação, de segurança, de poder estar, recebendo, sempre o policial, à disposição, àquele que necessita. Então, parabenizo a todos, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, e aos famílios, famílias. Mais algum vereador deseja, você não gostou da palavra? Com a palavra, o vereador Petinho Marti. Boa noite, presidente de prisão, vice-presidente Iguro Forte, novos vereadores, coronel Nery, em nome dele, eu cumpriendo os demais, representantes da Polícia Civilidade do Estado de São Paulo, comandante Arnaldo Leandro, em nome dele, eu cumpriendo todos os representantes da Guarda Civil Municipal de Aguari, o outro representante da nossa Guarda Civil, a nossa Polícia Civil, e a todo o público presente aqui. eu acho que todas as palavras que nós ouvimos aqui, aquela que nós devemos mais levar em conta, é aquela que mais nos faz lembrar o branco, é a amizade, o espírito de amizade, quem conhecia, eu vou excluir aqui, a patente, se a gente enfrentar o branco, como ser humano que ele era, o amigo que ele era, e eu gostaria sinceramente, que esse espírito dele, de amizade, premeasse aqui, as forças policiais do nosso município, todos trabalhando dentro de suas atribuições, buscando o bem comum, que é a segurança, da municipalidade havaiana. Palavra é essa hora que foge, para tentar lembrar, o representante dessa homenagem, mas eu tenho certeza, que de onde ele estiver, ele está muito potente, com as pessoas que foram homenageadas aqui, e vocês estão representando muito bem, as corporações de vocês. E devemos levar para a gente, uma frase, que eu sempre procuro dizer, sempre procurar comigo o seguinte, devemos tentar o impossível, para realizar o possível. Eu acho que se a gente tiver isso, dentro do nosso espírito, da nossa vontade de trabalhar, todos os nossos objetivos serão alcançados. Então deixo aqui meus parabéns, a todas as corporações, meus parabéns aos homenageados, e meus parabéns pelo branco, acho que é importante lembrar dele assim, uma homenagem. Uma boa noite a todos, e com Deus. mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? com a palavra para o vereador de New York, Boa noite, presidente, presidente, secretário, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, os internautas, gostaria também de, em nome do Tenente Coronel, em nome do Tenente Coronel, em cumprimentar a todos os policiais, e os policiais aqui presentes, em nome do Comandante da Guarda Civil, a Reinaldo Leão, cumprimentar todos os guardas civis aqui presentes, em nome do Tenente Coronel, em cumprimentar todos os policiais civis da cidade de Aguaí, é isso aí, muito boa noite. Gostaria também de agradecer a Eda, por ter autorizado a gente fazer essa homenagem, colocar o nome do Branco, então, meu, muito obrigado a vocês, seus civis. É isso aí, o Branco é um amigo de todos os policiais da cidade de Aguaí, ele tinha um espírito de união muito grande, em todas as guarnições que ele trabalhou, ele tentou, tentou a união, porque, nenhum lugar é 100%, mas, a gente sempre vem tentando, porque, o objetivo é um só, é um bem comum da população aguaiana, e gostaria também de parabenizar os homenageados, por alguns parabéns, tenho o Senhor no coração, ser um grande amigo nosso aí, na Guarda Civil, ao Gilberto, ao Stódio dele, unanimidade na Guarda Civil, e meus parabéns, ao Washington também, e meus parabéns, é isso aí, meu, muito obrigado, e juntos somos mais fortes. mais algum vereador, desejo que você goste da palavra, ouviremos novamente, o excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, vereador Luiz Gonzaga dos Santos. serem breve, uma meia hora, dá para eu falar bastante, dá tempo dele sair, e dá uma passada. Tenente Coronel, comandante do 24º Batalhão, BBMI, Renato Nery Machado, professor também, o Pox, nome dele, comenta todas, toda a Polícia Deputada aqui presente, da Ativa, e também, da Enadil, tem bastante também, que já passou pelo, pelo gringo militar. Agnaldo Leandro Romualdo, com o qual, com o nome de todos os guardas principais, também, nosso vice-presidente, Igor Quarte, idealizador do prêmio, dessa comenda, Dona Paula Buda, presidente do Live School de Bahia, com o qual, com o nome de todos os companheiros, do Live School de Bahia, o companheiro Roberto Marins, que representa também, a Boja Maçônica, Major Braga, comentando todos os maçons aqui presente, o companheiro Afonso Germano, do Routre, qual, com o nome dos companheiros do Routre, também, que interáte, Sueli Cartuso, o presidente da CICM, Dr. Satraco, que representa o Almeida, também, nosso vereador, Rolandinho, o presidente da Juventude, do PSDB, com o governamento, toda a Juventude presente, também, na internet, que eu sei que tem bastante gente ao vivo aí, senhoras e internautas, pelo YouTube, TV Câmara, Facebook, também gostaria de agradecer o Coronel Telhada, que infelizmente não pode estar presente aqui, nós enviamos o convite, mas por causa de compromisso, que se escondeu, e não pode estar presente aqui no dia de hoje, também gostaria de comentar, o doutor Reguel, do Fala Bahia, que está sempre nos prestigiano, deputado Paulo Ibraquil, também, por causa de compromisso, presidente da Assembleia do Exército de São Paulo, gostaria de estar presente aqui hoje, mas, infelizmente, não pode estar conosco, também, gostaria de comentar, a senhora Helen, Cristina, Cunha Branca, esposa do terceiro Sardinha, da Lula do Branco, no qual me acolhou sua família, um filho, sim, aqui presente, eu sempre gosto de falar o seguinte, gostaria de fazer a homenagem sempre em vida, isso é muito importante, mas alguns casos, infelizmente, nós não conseguimos fazer, é um caso, como o Terceiro Sardinha do Branco, infelizmente, nos deixou. Então, eu tenho aqui, eu trouxe aqui comigo, vou ler para vocês, é um juramento, da Polícia Militar, também da Polícia Civil, e da Guarda, da Polícia Militar, incorporando-me à Polícia Militar, no Estado de São Paulo, prometo cumprir rigorosamente, as ordens das autoridades, a quem estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, e tratar com atenção, os irmãos de armas, e com bondade, os subordinados, dedicar-me integralmente, ao serviço da pátria, cuja honra, integridade, e instituições, defenderei, como sacrifício, da própria vida. o da Polícia Civil, juro, na condição de policial civil, respeitar e aplicar a lei, na luta contra a criminalidade, em prol da justiça, arriscando a própria vida, se necessário for, na defesa da sociedade e dos cidadãos. da Guardia Civil Municipal, prometo respeitar as autoridades constituídas, meus superiores hierárquicos, trabalhar com afínco e amor à causa pública, tratar de autorismo, dedicação e autoridade da população aguaiana. Por que que eu estou lendo esses juramentos de hoje? Infelizmente, em alguns casos, quem trabalha com a segurança pública, vive, a sua vida fica, muitas vezes, por um triste. Infelizmente, essa homenagem, é uma linda homenagem, mas está ocorrendo aqui hoje, porque nós perdemos um grande companheiro. como ela disse, ele trocaria essa homenagem. Foi o problema que está aqui, tenho certeza disso. Mas ele dedicou a sua vida, trabalhou, batalhou, eu precisei algumas vezes, e por consciência, na ocorrência, quem estava no Brasil. Ele fez a parte dele, não está conosco mais aqui, mas está num lugar melhor que nós, tenho certeza. que o que que fica de... de... como que eu posso dizer, fugir a palavra agora de... reportação, mas... de legado do branco. Que nós precisamos unir nossas forças policiais. As nossas forças de segurança precisam andar junto, no mesmo sentido. para proteger o nosso povo. Para proteger a nossa cidade. A criminalidade, a cada dia que passa, aumenta. Não é só o que é Guaí, infelizmente, no Brasil. Então, eu rezo todo dia, então, eu rezo todo dia, para procurar vocês, que trabalham na segurança pública, para que Deus possa dar força, coragem, honestidade, dignidade, para vocês, daqui a alguns anos, estarem sentados aí, mas não mativa mais, mas participando de uma homenagem, que, dependendo de nós, sempre existirá, com muita dedicação. E para tirar um pouco do crime político dessa homenagem, nós deixamos a carta de cada corporação fazer homenagem para o seu policial, o seu guarda, a trazer aqui para nós, o nome referendado, que foi, hoje, Cabo Moura, custódio, guarda-piscola, o ótimo, e salto-seguido. Então, vocês foram homenageados, por suas corporações, a que vocês defendem, leva a farda, leva a divisa. Então, eles homenageados, nós estamos só, complementando aqui, nessa casa de Deus. Então, parabéns para vocês, sucesso, na trajetória, e Deus sempre, guarda o caminho de vocês, sua família, porque a gente vive um dia de cada vez. Então, para vocês, é assim também que funciona, logicamente. E antes, de eu encerrar, quando nós fomos eleito nessa casa aqui, propomos fazer alguma coisa diferente. Então, essa homenagem aqui, vai no futuro, nós vamos nessa casa de leis. Essa casa de leis aqui, não é minha. Hoje, eu estou vereador, não é de nenhum vereador, porque hoje, nós estamos vereadores. Essa casa de leis aqui, é de vocês, é da população, é da polícia militar, é da guarda civil, é da polícia civil, e de todo mundo, que necessitar, de alguma coisa, que tiver o nosso avanço, essa casa, é de vocês. Então, usem ela, fiquem à vontade. e até uma próxima, se Deus quiser, paz no coração, de todos, e Deus acompanhe cada um de vocês. Até uma próxima. Aplausos. 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 Obrigada.